Hoje em entrevista coletiva do jogador Vini Júnior na Copa do Mundo para repórteres do mundo inteiro um gatinho pulou na mesa onde ele estava e ficou lá quietinho Mas o assessor da CBF, Vinicius Rodrigues, teve uma atitude muito pesada que está repercutindo no mundo inteiro Entenda O gatinho sobe e senta de uma forma muito dócil e bonitinha Inclusive o Vini Júnior está rindo Para mim aí já começa a crueldade, enganar o gato O Vinicius Rodrigues chega e começa a fazer meio picarinho na cabeça do gato para ganhar confiança O gato é extremamente manso, porque se ele fosse arisco, ele não teria subido numa mesa com pessoas desconhecidas em um local com muitas pessoas, porque eram vários repórteres, muito barulho, luz, etc Mesmo que ele não soubesse, ele fez isso de ficar um tempinho lá passando a mão na cara do gato, não sei o que para ganhar confiança, então ele viu que o gato não ia fazer nada nele Aí ele pega no cangote, na pele das costas e eu não vou mostrar mais imagem porque a cena para mim é pesada Ninguém precisa gostar de gato, assim como nenhum animal e nenhuma pessoa também, tá? Mas você deve respeitar, respeitar tudo, até a vida Para você ter um abate de animal para alimentação, existem leis de abate Que é o mínimo de respeito e dignidade O que me incomoda não é só isso, é o tanto de pessoas fanáticas para o futebol que está defendendo isso Ou é falta de conhecimento, mas se você não conhece, não defende Vocês estão falando da altura que o gato foi jogado E ele jogou o gato, assim, de uma forma muito estúpida, muito brusca Não é alto, mas a forma com que foi pego machuca Algumas pessoas acham que pegar no cangote é uma forma de imobilizar Não é, o gato fica sem reação de tanto que dói, tanto que machuca Ai, mas a mãe do gato pega ele na boca enquanto é filhote Qual que é o tamanho da boca da mãe? Existem pontos específicos que a pouquinho da mãe pode pegar enquanto ele é filhote Não a mão humana, e não quando ele é adulto Sabe quando às vezes tem um lixinho na mesa, um cisco que você faz assim para cair? Então, ele jogou um lixo no chão Foi isso que ele fez Imagina o que ele não faz fora de câmeras e fora do mundo inteiro Ali assistindo e fazendo perguntas E isso está sendo repercutido mal no mundo todo No momento que esse imbecil joga o gato mesmo Eu gosto de ter uma reação de uns gritos, assim, de susto Eu assustei assistindo e o próprio Vini Jr. fica com uma cara de assustado Para quem não quiser acreditar em mim, se você jogar no Google Você vai ver muitos sites especializados de veterinária falando que machuca demais Que não pode de jeito nenhum Tem muitos, eu escolhi esse 29 de março porque é meu aniversário Sim, foi uma pessoa quem fez, não foi o futebol Mas ele representa a CBF, ele é assessor da CBF E a CBF é o que? É um lixo, é um mal no Brasil, né? Sempre envolvida em corrupção, pessoas sendo procuradas pela polícia Só dá um Google E até agora, essa mesma CBF não falou nada Assim como o técnico não falou nada Assim como os jogadores não falou nada Lembrando que ser patriota não é torcer para um time no futebol Não é andar de verde e amarelo É você pensar no bem comum de todos Independente se faz parte do seu grupinho ou... Isso foi errado, cruel E a CBF tem que se pronunciar Não faça isso e repreenda Não faça isso e não faça isso e não faça isso